O papel do Parlamento no sistema do governo foi o tema de uma conferência realizada que teve como público-alvo os alunos de uma universidade privada. Um assunto que, segundo o professor José Graça, serve para mostrar aos estudantes a relação que existe entre os órgãos de soberania e entender o funcionamento do Parlamento Cabo Verdeano. É um tema que tem como objetivo abrir os horizontes de conhecimento dos alunos aqui do ISTES, sobretudo no que respeita ao sistema político cabo-verdeano. E essa temática vai dizer-nos como é que o Parlamento se relaciona com os outros órgãos de soberania, designadamente com o Presidente da República, com o Governo e com os tribunais. Sendo o Parlamento o segundo órgão do Estado, a nível cabo-verdeano mesmo faz uma avaliação positiva, pois considera que a Assembleia tem desempenhado bem o seu papel. Eu acho que tem sido muito bom, o nosso sistema é um sistema democrático, já temos uma experiência democrática considerável, vem desde 1991-92 e até agora não tem havido problemas de maior e a Assembleia tem desempenhado muito bem as suas funções, tanto no seu relacionamento com o Presidente da República como com os demais órgãos de soberania. Por sua vez, o aluno Aurélio Fernandes afirma que é uma satisfação falar do Parlamento no seio académico, pois a escola é um lugar onde os alunos terão sempre a oportunidade de ganhar mais conhecimento. A escola é um lugar onde os alunos têm ferramentas para transformar as informações no conhecimento e nada como conhecer como está organizada o nosso sistema de governo, o papel do Parlamento no sistema de governo cabo-verdeano. Uma forma de fazer os alunos perceberem o verdadeiro funcionamento do sistema cabo-verdeano.